Deputado Daniel Coelho, do PSDB do Pernambuco, agradeço a V. Exª, sempre muito gentil com essa tribuna. V. Exª tem cinco minutos na tribuna. Sr. Presidente, deputado Carlos Manato, senhores e senhoras deputados. Primeiro, eu gostaria de tratar de um assunto que está preocupando bastante a população do meu Estado. Em entrevista, o ministro interino da Saúde, a Genoa Álvares da Silva, após reunião do Conselho Nacional de Saúde, deixou público um dos esqueletos que deixa o governo da presidente Dilma, pior governo da história desse país. Mas, Farmácia Popular e o SAMU, dois projetos importantes que foram consolidados com o esforço de muitos partidos ao longo dos anos, está ameaçado. O ministro interino, ao sair da reunião, segundo publicou toda a imprensa nacional, disse que a Farmácia Popular e o SAMU só têm recursos garantidos até o mês de agosto. Ou seja, nós temos dois programas importantes no atendimento da população carente, literalmente no aviso prévio. Essa é uma das grandes missões que começa o novo governo do futuro presidente Temer e desse Congresso que, de forma responsável, decretou o impeachment de Dilma. Não dá para a gente discutir outros assuntos quando a gente vê a saúde da população brasileira ameaçada dessa forma. Já ocupei essa tribuna para denunciar, no início do ano, que a presidente Dilma estava colocando a saúde do povo brasileiro na mesa de negociação. Esses são os resultados práticos. No momento em que se negocia um ministério com a importância social do Ministério da Saúde, não se pode esperar resultados diferentes do que nós estamos encontrando agora. Falta de recursos para a Farmácia Popular e para o SAMU. Num segundo momento desse pronunciamento, eu não posso deixar de comentar, senhores deputados, a incapacidade e a falta de liderança política e até de bom senso do vice-presidente deste poder, o deputado Valdir Maranhão. Nós defendemos, desde o início do segundo semestre do ano passado, não só o afastamento da presidente Dilma, mas também o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas também reconhecemos que o afastamento de ambos não é a solução exclusiva para os problemas do país, nem muito menos para a moralização dessa casa. No seu primeiro dia como interino à frente desse poder, o deputado Valdir Maranhão mostrou não ter o mínimo de bom senso e de equilíbrio para presidir a Câmara dos Deputados em momentos tão difíceis. Desrespeitando o processo democrático, desrespeitando a vontade da maioria absoluta desse poder, ele tentou anular uma decisão que foi tomada democraticamente através do voto. É evidente que essa decisão tomada por ele era inválida. E é evidente também que ele teria que recuar na posição, pois não dá para defender uma verdadeira palhaçada com a nossa democracia, com o Parlamento. Nenhum presidente tem o poder de revogar votação feita em plenário. Isso era o mínimo que o mesmo deveria saber. O fato é que ele não tem mais as condições de continuar presidindo essa casa. Não somente por ser um dos investigados na Lava Jato, pelos processos que respondem, mas por não ter as condições reais de liderar esse poder, de ter o equilíbrio em perceber que a presidência da Câmara deve ser exercida sem as paixões do embate da oposição e do governo, mas que a presidência deve ser exercida com o intuito de garantir o funcionamento democrático do poder, o respeito ao regimento interno e à constituição desse país. Faço também o questionamento àqueles que se dizem donos da verdade, os arautos da moralidade, que questionaram a permanência do deputado Eduardo Cunha na presidência dessa casa, se farão o mesmo com a permanência do deputado Valdir Maranhão. Porque está muito evidente de que se haviam dificuldades na permanência de Eduardo Cunha, as mesmas continuam a haver na permanência do deputado Valdir Maranhão. É necessária uma nova eleição para presidente desse poder, a fim de resgatar a dignidade da Câmara dos Deputados.